Olá, hoje é dia 14 de janeiro de 2022, vou passar algumas informações para atualizar em relação à COVID no nosso hospital para os nossos clientes. Vamos fazer uma comparação com o ano passado. No pior momento no ano passado, nós atendemos no nosso centro de triagem COVID o máximo de 350 pacientes em um dia. Já atendemos neste ano, nesse mesmo centro de triagem, mais de 500 pacientes em um único dia. Outra diferença que é significante, naquela época a taxa de positividade de exames era de 30% a 35%, agora até ultrapassa 50% em alguns dias. Esses são dados muito preocupantes. A única notícia boa em relação a isso é que apesar dessa grande quantidade de pacientes, a maioria dos casos são casos leves que não necessitam de internação. Isso é diferente do ano passado, principalmente pela questão da vacinação e pela comem com ser uma variante um pouco mais leve e não causar tantos impactos no quadro pulmonar. Vale ressaltar que estamos ampliando os nossos atendimentos, instituindo novas estruturas para a coleta de exames. A nossa telemedicina já está atendendo mais de 200 pacientes por dia e estamos ampliando os horários para até as 22 horas. E também aos sábados para comportar a demanda crescente de pacientes. Tudo indica que isso não deve melhorar nas próximas semanas. Isso é muito preocupante, porque nós estamos com uma falta de profissionais da saúde. Temos toda a estrutura, temos toda a preparação, mas sem os profissionais da saúde isso não vai adiantar nada. Hoje temos mais de 110 profissionais da saúde da nossa instituição afastados por Covid. Tudo indica que essa contaminação não se deu aqui, mas sim no nosso convívio social. Isso é importante porque nós temos que manter as medidas preventivas, evitar a aglomeração, manter o uso de máscara e continuar mantendo a higienização das mãos constantemente. Só assim vamos ter uma diminuição dos casos. Precisamos do seu apoio para vencer mais este desafio. Obrigado.